Tenha para a loja física uma maquininha de cartão de crédito que parcele as contas para a sua cliente e tenha na sua loja virtual a facilidade de receber por cartão de crédito também. Isso é muito importante. E se o cliente comprou na loja física, comprou na loja virtual e quer retirar na loja física ou quer que impresse por um local próximo e na hora ele pagar com o cartão, tranquilo, é fundamental. Mas eu aconselho que você consiga parcelar essa compra porque facilita bastante para a pessoa poder adquirir o produto e tenha um preço que seja razoável, um preço ali de mercado que cubra os seus custos e que te deixe algum lucro, claro, senão o negócio não tem finalidade. Bom, desejo a você, Mariana, sucesso!